Música Vini e Adson se envolveram em uma confusão daquelas no estúdio da Record TV. Após socos, a polícia teve que ser acionada. Tudo aconteceu durante a gravação do programa Celeiro da Justiça, apresentado no Marcelo. Confira o que? Carol e sim. Fala pessoal, vou sair daqui da delegacia, vou me apresentar um boletim de ocorrência e eu com a minha advogada aqui dentro da Lidiane Lelis. Estou tomando as providências cabíveis, logo logo vocês vão saber de toda a verdade e eu estou indo agora fazer um pouco de delito, fazer um curativo no hospital e logo mais vocês saberão de tudo, beleza? Mas posso estar aqui para agradecer as minhas mensagens que todo mundo está mandando aí para mim, dizer que estou bem, principalmente as minhas filhas, o pai está bem, tranquilo. Vai galera, e logo mais vocês saberão de tudo, beleza? Porque conta fatos, conta com mentes. Valeu galera, abraço. Tchau. 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 Tchau.